Oi Luan, queria conversar contigo, porque eu e o Luiz vamos casar no civil, mas ele não sabe, eu tô vendo pra fazer em um domingo, eu quero algo bem família mesmo e poucos amigos, bem íntimo e algo pequeno, mas que seja bem especial pra ele, pra mim, que seja bem a nossa cara e com um arco de flores, provavelmente na nossa futura casa, que é um lugar especial pra gente. Que esse seja um dia que seja marcado não apenas fisicamente, mas no mundo espiritual, como um casamento que o Senhor desejou e o Senhor sonhou, Pai. Eu oro pra que eles sejam infinitamente abençoados por Ti, que eles possam ver diariamente na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, as Tuas mãos e a Tua bondade, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença em cada etapa da vida deles e que nenhuma das dificuldades que possam vir no caminho sejam mais fortes do que aquilo que o Senhor estabeleceu nesse dia, Pai. Música 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 Luís, eu só queria dizer diante de Deus que se tu amar a Bruna, assim como Cristo amou a igreja, um amor que tá disposto a se entregar, um amor que tá disposto a morrer por si mesmo, um amor que tá disposto a não buscar os seus próprios interesses, se tu estiver disposto a se entregar por ela, ela como resposta disso, com certeza se entregará por ti também diariamente e ela te honrará e te respeitará como homem. Eu quero poder abençoar a vida de vocês como casal diante de Deus e diante dessas pessoas pra que vocês vivendo em respeito e amor possam dar todos os frutos que vocês desejarem na vida de vocês e eu tenho certeza que vocês verão a bondade de Deus diariamente porque vocês estarão colocando ele como o centro da vida de vocês. Música Bruna, que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Música Luiz, que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Música Agora sim, diante de Deus e de todas essas testemunhas, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noite. Música 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 Assim foi o dia que eu surpreendi o amor da minha vida. O meu melhor amigo, meu companheiro, meu porto seguro, foi um dia muito especial. Eu espero que todos os dias da nossa vida sejam felizes como esse. Que a gente lembre sempre desse dia como o dia que a gente escolheu pra se unir e pra eternizar o nosso amor. Música 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 Música